Eu transformei minha namorada na Roxy, a loba ou Roxane, como quiser chamar Eu criei uma máquina que faria qualquer coisa, pois estava faltando um animatronic no Pizza Plex Então agora vocês vão ver o que aconteceu com a minha namorada Deixa o like e se inscreve no canal Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten e já vai se inscrevendo no canal Também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente E ganhar também vários emojis maneiros, é só clicar em Seja Membro E olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais! Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma e bora pro vídeo Uou, olha isso! Ah, peraí, tá faltando algum animatronic aqui? É, parece que tá, né? Aham Tá bom, olha, a gente vai ter que arrumar isso aqui de algum jeito Nós temos o Glam Rock Freddy, nós temos a Chica E também tem esse jacaré aqui que eu gosto de chamar de Crocodilo Lacoste Mas olha, tá faltando a Roxane, a raposa Quer dizer, eu acho que ela é uma raposa, né? Tá bom, a gente tem que dar um jeito nisso É, vai ter festa hoje aqui na pizzaria No Pizza Plex! Galera, a gente tá em grandes perigos porque a gente perdeu a Roxane E agora, o que a gente vai fazer? Hum... Antes de tudo, o Breakdance do Like Se você viu o Breakdance do Like e não deixou o Like, é 7 anos de azar! Então deixa o Like aí e Mortalde, inscreva-se! Se você viu o Mortalde, inscreva-se e não se inscrever, aí é 14 anos de azar Tá legal! Ah, e eu vou ter que usar aquilo, hein? Pimpolha Tá bom, eu acho que vamos ter, né? Tá, olha lá, a gente vai ter que finalmente usar a minha máquina de animatronics! E eu mesmo criei, galera Quando eu botar uma pessoa aqui dentro desse lugar aqui, ela vai se tornar a Roxane! Ah, e aí? Você tá pronta? Sim, mas com medo! Tá, então entra lá! Ah, é que eu vou ter que transformar mesmo minha namorada em... 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 Em uma... Um animatronic! É, pelo jeito eu vou! Tá, configurado! Tá em 3, 2, 1 e... Ah! Peraí, deu certo! Aê! Pô, eu transformei minha namorada na Roxane! É, e aí, Roxane? Como é que você tá? É, Roxane? Ah, droga! Ai, que que isso, cara? Corre, cara, corre! Cheguei agora, o que que tá acontecendo? Uh! Meu Deus! Isso é perigo! Peraí, cara, é uma longa história! Corre, enquanto você pode! Corre, 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 corre! Melhor, melhor! Cara, corre! Peraí, eu achei que ia dar certo! Ah, não tá de você! Corre, cara! Sobe aqui! Não! Peraí, Gabriel, quando você apareceu aqui, cara? Cara, eu não sei, eu só cheguei e eu vi você correndo de um animatronic! Não é um animatronic, é a pimpolha, cara! Eu transformei ela na Roxane! É, uma longa história! É possível, cara! É, eu consigo fazer qualquer coisa no Minecraft! É, você é bem doido mesmo! Mas, e agora, o que a gente faz? Cara, a gente vai ter que tentar escapar da Roxane enquanto a noite passa, porque a gente tá no Pizzaplex, a gente não pode sair daqui! É, verdade! Tá, antes de tudo eu vou ter que... Por que você me chamou essas horas, hein? Primeiro você vai arrumar um pãozinho pra mim, que eu tô morrendo de fome! Ai, meu Deus! Você acha que eu tenho tudo também, né? Ou uma pizza, sei lá, arruma alguma coisa! Cara, a gente tá no meio... Eu vou te explicar a história! No Pizzaplex, a gente perdeu a Roxane! Então, eu transformei minha namorada na Roxane e ela aceitou! Que maluquice! Mas é muito da hora! É, é legal mesmo, quer dizer, mais ou menos! Você tem que se decidir, você acha ela legal ou não? É legal ou assustador? Cadê ela? Tá, a gente vai ter que encontrar ela e, ao mesmo tempo, fugir dela! Eu não sei como explicar, mas... Cara, vai ser complicado encontrar ela nesse... Nesse... Nesse Pizzaplex gigante! Ela tava ali embaixo, então vamos tentar descer! Ai, vamos lá, vamos lá! Será que dá pra conversar com ela ou alguma coisa assim? Eu quase morri, falando sério! Será que ela vai ouvir a gente? Ela só quis te atacar! Ela podia estar aqui dentro, né? Mas não tá, tá, tá suave, então! Ai, ai! É, de primeira ela não tentou me atacar, mas depois que eu toquei nela, já era! Bom, aqui não dá... Tá, vamos descer por aqui, então! Na real, todos esses lugares aqui... Eita! Uns quartos! Eu acabei de perceber que eu chamei a Roxane de raposa e ela é um lobo! Eita, por isso que ela ficou brava! Tá, entra lá, então! É, 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 é... Calma aí, eu vou ver se tem alguma coisa aqui dentro! Que bocó, ele vai entrar mesmo! Certeza que não vai ter nada, né? Mas eu tenho medo! Aaaaaaah! Corre! Até aqui! Ai! Meu Deus! Corre, 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 corre! Calma aí, cara! Eu fui tentar me aproximar! Ela manteve a calma, olha lá! Oi, Roxane, então, é... A gente não vai fazer nada de ruim pra você, não! Ela sabe disso, né? Ó, vou até abrir pra você sair aqui! É, ela ficou calma, cara! Oi! Tudo bem, moça? É, parece que ela ficou calma! Vamos tentar conversar com ela aí, cara! Vamos ver o que vai dar! Tudo bem? Como é que você tá? É, ela parece que tá bem! É, bom... Ai! Meu Deus do céu! Corre! Corre, cara! Ai! Ai! Parece que ela tem meio que uns distúrbios! Tem hora que ela fica calma e tem hora que ela fica maluca! Droga, 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 droga! É, bom, a Tica podia tá aqui, mas ela não tá! Então vamos entrar aqui no esconderijo dela! Ai, caramba, esses animatronics são muito, sei lá, estressados! Cara, é que eu tô com fome de novo! Isso que é o problema! Nesse lugar dá muita fome, porque eu fico vendo pizza, né? Então... Silêncio! Vou, 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 vou! Vou comer um pãozinho! Ah, acho que a gente vai ter que usar a nossa arma pra destransformar a pipolha e trazer ela de volta ao normal, cara! Droga, e agora? É, é o jeito, vamos lá! Vamos lá! Ai, caramba! Shhh! Eu vi uma cauda ali! Tá bom, calma, calma! Ela tá aí! 3, 2, 1... Toma! Eita! Ela tá calma! Ela tá muito calma, cara! Pera aí! Lembrando que ela fica estressada só às vezes, então vamos tentar conversar com ela! Ei, Roxane! A loba! Como é que você tá, então? Quer casar comigo? Ela meio que tá olhando pra você, cara! Eu acho... Ela só pisgou, só! Tá, então... Tenta conversar com ela, vai lá! Tá, lá pra você fazer uma câmera... Conversa que nem gente, não que nem um idiota! E aí, como que você tá, Roxane? Ela não gosta de comer nada, ela virou a cara! É, vai tentando aí, cara! Eu não tô com medo de ver se você tá pensando! Ela comer pizza... Cara, ela não responde! Ela tá olhando pra mim! Olha, Roxane! A gente era namorado, você lembra disso? Você lembra disso? É, bom, parece que não, mas... Olha, você... Você era minha namorada, então... Você tem que voltar ao normal, pelo menos... Pelo menos isso! Eita, ela fez um barulho de animatronic! Eu não gostei disso, cara! Eu tô com medo! Eu também, mas eu vou tentar transformar ela! Vamos lá! Toma, toma! É, não dá, cara! Parece que não dá! É, tá suave! Ela vai ficar assim, pelo jeito! Cara, a gente tem que... Quer deixar ela assim? É, é, acho melhor a gente, pelo menos, se distanciar um pouco! Até ela tentar voltar ao normal, né? É! Tá, vamos lá, vamos lá! Vamos pra cá! Vamos pra essa direção aqui, cara! Talvez a gente encontre ela em outro lugar e ela esteja mais, sei lá, falando ou algum gênero! É! Boa ideia! Sim, porque ela é muito rápida! Eu não sei como que ela veio aqui tão rápido! Ela é muito rápida! Ela corre muito rápido! Tá! Ahn, dá pra enriquecer aqui! Pera aí! Vamos lá! Vamos cuidar pra não cair! Eu não caio, cara! Eu sou muito bom! Tá bom por aqui! Vamos descer! A galera tá ficando cada vez mais macabro! Beleza! Ai, ai! Tá legal! Ahn... Oi, Roxane! Como é que você tá? Ai, cara! Uou! Uou! O quê? Parece que ela tá protegendo o lugar! Roxane, tá na hora de manter a calma! Cara, já sei! Vamos ter que lutar! Vamos ter que lutar! Ai, toma! Toma! Ai, droga! Eu morri! Gabriel! O quê? Eu me transformei! Finalmente! Virei o Purple Guy! Mano, eu acho que essa é a sua chance de deter ela! Tá comendo pão aí, cara? Vem cá! Ah, tô! Caramba! Você viu? Será que ela vai voltar pra máquina? É, eu acho que a minha namorada deve estar na máquina! Então eu vou voltar pra buscar ela! Enquanto isso, você vai embora, cara! Eu vou embora! Tchau! É melhor! Nem mais um pouquinho! É o medroso, né? Eu tive que virar o Purple Guy pra gente conseguir vencer a Roxane e ele foge! Tá legal! Tá, eu acho que eu vou ir pra máquina agora! Talvez eu consiga encontrar a minha namorada lá ou algo assim do gênero! Talvez a Roxane original tenha voltado, né? Vamos lá, voltei ao normal! Ai, ai, na minha forma de Purple Guy eu fico muito mais maluco! Ah, peraí! O quê? É sério que ela voltou? É sério que a Roxane voltou? E ela tá do lado do Monte Gomericator! É, fazer o quê, né? Bom, também que ela voltou, mas agora... Ah, a minha namorada voltou à vida! Tá, isso é ótimo! Deixa eu abrir a porta aqui pra ela! Muito obrigada! Você virou a Roxane, sabia disso? Eu não lembro de nada! É, só pode ser brincadeira! Ai, ai, tá! Vamos embora da pizzaria porque já deu, né? Não tem mais muito o que fazer! Agora que eu tô muito cansado de tanto correr atrás de você como Roxane, a lobo! Mas, quer saber? Ai, me deu muito sono! Então, eu acho que eu vou embora daqui pra voltar pra casa e comer uma pizza! Quer dizer, pizza não! A gente tá no Pizza Plexo o dia inteiro! Isso é horrível! Tá, pra não comer alguma coisa! É nóis! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti